Eu tive problemas com transfobia, preconceito, humilhação e várias violações. Eu só procurei ajuda quando o problema ganhou proporções físicas. Foi quando recorri ao disco Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Se ele não tivesse o módulo LGBT, não sei o que seria de mim. Hoje tenho o direito de lutar por justiça e meu processo está andando. Obrigado por assistir.